Oi gente, tudo bem? Então, tô pelas minhas comprinhas. Olha o tanto de coisa que eu comprei. São muitos, muitos e muitos compras, mesmo. Tô sentada aqui pra vocês verem melhor. Tá cortando minha cabeça, mas não tem nada. Gente, eu vou começar por esse conjunto aqui. Esse conjunto. Que tá top dos tops. É uma sainha, ó. É uma saia, só que ele é short também. Olha. Voltei. E a bolzinha, ela é assim. Olha. Top, top. Tem uma short saia, que ela é assim. Esse é o conjuntinho. Vamos pro próximo. Fazer a parte 1, depois eu vou dar a parte 2, tá gente? Que é muita coisa. Esse shortinho. Top é lindo, ó. Fica assim, ó. Ele veste super bem. Super bem. Lindo também. Próximos. Próximos. Essa calça. Preta. Que veste super bem também. Olha só. Lindo. Olha assim. Cheio de bola. Muito bonita também. Deixa eu pegar mais. E tem muita coisa, muita mesmo nessa calça. É tipo, muito. Veste super bem. Então, vocês saem aqui, vocês não estão preparados. Pra isso aqui, aqui. Que vocês não estão preparados. Olha que coisa mais linda. Olha aqui. Ele é assim, ó. Tem essas, olha aqui. A alcinha é assim. E é um short e saia também, ó. Short e saia. Cara. Muito bonito, muito, muito mesmo. Gente, outra coisa que vocês não estão preparados. Olha esse short e saia. Que coisa mais linda. Ele é assim, ó. Tem essa barração aqui de lado, ó. Cara. Então, eu vou fazer um short e saia.